Um condomínio de prédios da Zona Norte de Ribeirão Preto corre o risco de desabar. Os moradores foram orientados a deixar os 312 apartamentos. O laudo da Defesa Civil de Ribeirão Preto aponta que os prédios têm problemas estruturais e muitos moradores não têm para onde ir. As rachaduras do lado de fora revelam a fragilidade da estrutura. Ao entrar nos apartamentos, a situação é pior. Fabiola mora no térreo com os três filhos. O teto da cozinha está cheio de goteiras. Por causa da umidade, a energia elétrica fica desligada. É a única maneira de evitar os choques. Eu deixo desligado por causa das crianças, para não tomar choque. O chão também, às vezes, quando está molhada, curta o choque, desliga a energia. Aí, às vezes, eu tenho que deixar desligado. A geladeira também está na extensão. Se tiver que sair daqui, a senhora tem lugar para ir? Não. Felizmente, não. No apartamento vizinho, situação parecida. É no banheiro, com teto prestes a desabar, que Gedalva dá banho na mãe de 85 anos, que é cadeirante. Eu mesmo tenho medo de puxar minha mãe a qualquer momento para ir para o banheiro para tomar um banho. De repente, desabar por cima dela. E aí, como é que fica? O condomínio na Zona Norte tem 312 apartamentos. Foi entregue há 10 anos. Em alguns blocos, o esgoto corre a céu aberto. Aqui no apartamento da Maria Elma, as infiltrações já começam bem no teto da sala, como a gente pode perceber. Ela está aqui comigo e vai mostrar também a situação do banheiro. A gente pode perceber aqui, né Maria Elma, que os batentes que são de ferro já estão todos enferrujados por causa da umidade. E ali em cima, olha só, o banheiro já não tem mais nem aquele teto de gesso de proteção. Ela estava me contando, inclusive, que os filhos estavam tomando banho quando tudo caiu, Maria Elma. Quando tudo caiu. É assim, ele estava tomando banho. O mais velho, né? Assim que ele caiu, assim que ele saiu do banheiro, o teto caiu. Quase caiu na cabeça deles, não faltou nada. E o medo foi grande, né? Porque por nada eu não perco meu filho, né? Por causa disso aí, né? A porta está toda desse jeito aí, toda quebrada já. Rizalva mora no condomínio desde que os apartamentos foram entregues. E lembra que os problemas começaram a aparecer logo no início. Antes estava assim, não tinha vazamento, né? Mas foi só começar a morar, no primeiro ano já começou os vazamentos. Logo no começo, então? Logo no primeiro ano. E aí na época vocês chegaram a procurar a construtora, a caixa? Procuramos a construtora e comentamos com o síndico. Aí nenhum exo não tem resposta para dar. Segundo os moradores, na época, três construtoras foram responsáveis pelas obras. Todas teriam falido. Não é tanto tempo para uma construção ter tanto defeito que está tendo aqui. Agora você imagina daqui a mais 10 anos o que nós vamos encontrar aqui. Ou um monte de pilha de concreto ou um monte de trinca. O financiamento foi feito pela Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida. O banco foi procurado pelos moradores. A gente está assim, está abandonado, sabe? A gente já correu, já coloquei advogado, já foi atrás da caixa, do síndico. A gente não tem resposta. E a gente está vendo que a tragédia vai acontecer. Engenheiros da Defesa Civil de Ribeirão Preto estiveram no condomínio e comprovaram os problemas. O laudo emitido no mês passado diz que os prédios não apresentam condições mínimas de moradia e devem ser interditados para reforma ou reconstrução. A Defesa Civil só autorizou entrar nos prédios para remoção de pertences, reforma ou reconstrução. Por enquanto, os quase 1.500 moradores continuam nos apartamentos e não sabem a quem pedir ajuda. Nós participamos dessa reunião, juntamente com mais outros dois representantes nossos também, pedindo uma ajuda da Defensoria para o coletivo, não para o individual. O problema aqui está acontecendo em todos os blocos. Isso, exatamente. A Prefeitura de Ribeirão Preto disse que acompanha a situação e que vai tomar as medidas cabíveis após uma avaliação técnica. O promotor da habitação de Ribeirão Preto, Wanderlei Trindade, não informou se está acompanhando esse caso. A nossa produção também procurou a Defensoria Pública e a Caixa Econômica Federal, mas não tivemos retorno.